...de Itapassara, deixa eu ver quem mais, que formou aí? João e Thaís, Camila e Cala, Camila e Cala, Camila e Cala, eu e Cala Pé, Diego e Lucas, Nego Di e Lucas, Carol, Carol e a Greve, ae! Eu tô lá atrás, que é o Caio, né? Caio e o Rodolfo? Ah, Caio, Caio é uma fã do Rodolfo, já solou aqui. Eita, é na cama de casal, é de boi, né, o Caio e moveu o primeiro. O que não? Dormia abraçado com ídolo, Caio. Quem nunca quis dormir abraçadinho com ídolo, Caio? Não é fã, não é fã, mas gosta tanto assim, né? É fã, quem gosta? Não, ela faz pra cá mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ah, mas é louco, não, não. É o meu primeiro. Bom, pessoas, vocês são inteligentes, vocês já estão com roupas leves e queios, vocês estão sentados em dúvida, vocês já perceberam que vai acontecer alguma coisa. Tchau. Tchau.